Se você está pensando em dar um novo visual para os ambientes da sua casa, procure antes a Atoalha Interiores. A loja tem o que você precisa. São móveis de fino acabamento com muito requinte e sofisticação. Com a Atoalha, sua casa vai ficar ainda mais bela e confortável. A loja tem ainda uma completa linha de móveis infantis. Outro diferencial da Atoalha Interiores é a entrega rápida. Em 24 horas você recebe sua compra e os técnicos já montam o seu móvel.